Olá pessoal, eu quero esclarecer a vocês que essa notícia sobre educação à distância para o ensino médio é absolutamente inverídica, não é verdadeira, não corresponde à realidade. Um debate muito pontual no Conselho Nacional da Educação reproduziram como se porventura fosse uma decisão do MEC. Então, reitero para aqueles que propagam esse tipo de notícia nas redes sociais e que não é verdade, vamos manter o ensino médio dentro da visão tradicional, com aulas presenciais e mais do que isso, assegurando a educação em tempo integral presencial no Brasil, que é uma das políticas públicas mais relevantes da nossa gestão, assegurando 500 mil novas matrículas do ensino médio em tempo integral. Então, aqueles que vierem com esse tipo de conversa e de proposta ou discussão, pode colocar de lado, porque não se trata de algo que tenha qualquer fundamento com a realidade.